Olá, vamos direto ao Palácio do Planalto, o presidente em exercício Michel Temer conversa com a imprensa, vamos acompanhar. Quero fazer duas brevíssimas comunicações aos senhores e as senhoras, uma delas diz a respeito a uma matéria veiculada nesses últimos dias, que nós entendemos da maior relevância, que é a questão referente ao transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplante. E para a nossa tristeza cívica, nós verificamos e a notícia registrava que não havia avião da FAB para transportar aquele material. Nós, eu acabei de assinar um decreto, que será publicado amanhã, onde se determina a aeronáutica, com a sua absoluta concordância, que se mantenha permanentemente um avião no solo à disposição para qualquer chamado para o transporte destes órgãos, ou ainda, se for para transportar aquele paciente para o local onde está o órgão ou o tecido, que assim também se faça. Portanto, não haverá mais, a partir de agora, esta deficiência. Eu devo dizer que o número apontado era um número muito significativo e, portanto, preocupante. Esta é a primeira comunicação que me parece que leva em conta a ideia de que saúde é vida. E nós precisamos estar atentos a este fato, que parece, ou pode parecer, de menor relevância, mas tem uma relevância extraordinária. A segunda comunicação que quero fazer às senhoras e aos senhores, é que nós mandamos hoje paralisar toda e qualquer nomeação ou designação para diretoria ou presidência de estatal, de empresa estatal, ou fundo de pensão, enquanto não for aprovado o projeto que está na Câmara dos Deputados, já tendo sido aprovado pelo Senado Federal, e que dispõe, de maneira muito objetiva, que só serão indicados ou nomeados, pessoas com alta qualificação técnica, portanto, sem a necessária indicação de outra natureza que não seja a qualificação técnica. E, preferencialmente, pertencente aos quadros das próprias empresas estatais. São dois breves comunicados, devo até registrar que ainda ontem à noite falávamos com os líderes da Câmara e não é improvável que ainda amanhã ou depois esta matéria já venha a ser aprovada. Quero até registrar que estou dando ênfase a este fato porque, ao dizer que uma das propostas era de limitar os gastos públicos, ao mesmo tempo dissemos que estes projetos teriam o nosso patrocínio, patrocínio do Poder Executivo e o nosso empenho. Então, penso que, se nós conseguirmos aprovar estes dois projetos, ainda nesta semana, dos fundos de pensão e das empresas estatais, teremos dado mais um passo na configuração daquele propósito que nós expressamos em pronunciamento que anteriormente fizemos. E, ademais disso, eu quero dizer que, hoje, não haverá perguntas, mas, quem sabe, estabeleceremos uma fórmula de contato, pelo menos mensal, em que possamos dialogar mais longamente sobre os vários temas que possam interessar à imprensa e, naturalmente, ao país. Muito obrigado, senhores. Legenda Adriana Zanotto